Seja bem-vindo de volta, torcedores de todo o Brasil, ao Autódromo de Interlagos. Vamos pela reta final da décima nona e penúltima etapa do Itaipava GT Brasil. Esse aí, o Matheus Stoff, que você acabou de ver com o Forte GT número 7. É o quarto colocado na corrida, é um resultado que vai garantido a ele e ao parceiro Valdelo Brito. O título da temporada, mas tem problemas, Matheus Stoff, com os pneus. Você acompanhou agora há pouco o próprio Valdelo Brito explicando... Olha o campeonato da GT4 terminando. Olha o campeonato da GT4 terminando. Walter Rossetti vai ficando parado na pista, ele era o líder da categoria GT4. Ele era o líder da GT4. Precisava da vitória para manter a chance de título, vai ficando Walter Rossetti. A liderança cai no colo do Christian de Rei, que vinha na segunda posição. Parceiro de Marcelo Santana... Olha a cara do Marcelo Santana. É hoje, Marcelo Santana. Olha o Marcelo Santana enchendo a equipe. Energia de alto astral. O Marcelo Santana que apresenta aqui no Speed também o programa Alto Mais. É, Marcelo Santana, hoje pode ser o dia. Sem dúvida alguma, o que seria merecidíssimo, já que nas últimas corridas eles chegaram aí algumas vezes em segundo lugar. E olha só o Walter Rossetti ali inconformado com o abandono. Como você vê o Walter Rossetti parado? Como você vê o Christian de Rei liderando a categoria GT4? Vamos fechar a conta e passar a régua. Caio Lara e Cristiano Federico são os campeões do Itaipava GT4. Estamos a quatro voltas do fim da corrida. Já passou o Paulo Bonifácio, completando a volta número 26. Ele tem oito segundos e oito décimos de vantagem sobre o Caio Coelho. Está aí o Washington Street, está aí o Valdelo Brito. A equipe BMG Ford apreensiva com a situação do Matheus Stumpf. Kleber Faria vem ali a reboque no carro do Matheus Stumpf. O Matheus vai abrindo o caminho. Passou pelo Walter Verani. Passou também pelo Carlos Kraig. São dois pilotos da categoria GT Premium. Quatro voltas para o final. Olha a pressão que vai ter que segurar o Matheus Stumpf. Se o Matheus perder mais que duas posições, não tem título hoje não. O Valdelo Brito faz uma expressão de inconformismo ali. Teve um drama, um estado de nervosismo visível. E a expressão de negação do Valdelo Brito, o trejeito de negação que ele manifestou ali, pode nos levar a crer que a situação ficou um pouco mais complicada ainda em relação ao momento em que ele falou agora há pouco com o Guilherme Grego. Eu também peço desculpas a você, Tiago, e ao telespectador do Speed. A garganta hoje não está funcionando direito. A voz resolveu passear por conta própria. Esse carro de corrida dá problema. Esse equipamento de televisão dá problema. O equipamento do rapaz aqui também dando problema hoje. Mas a gente vai. É corrida que vale o título. Opa, Pedrão Queirolo ou o Cross? Pareceu seu Pedro Queirolo ali parado. Vai caindo pela tabela de cronometragem o Pedro Queirolo. E o Marcelo Santana. Morte o lábio. Ele chama a equipe no clima de energia. Falta pouco. Falta mesmo. Faltam três voltas. Aí está o parceiro do Marcelo Santana, o Christian Pons de Rei. Pode estar se aproximando. Está se aproximando. E pode confirmar a primeira vitória no Itaipava GT4. O Otávio Mesquita que vem na segunda posição está. Nove segundos e oito décimos atrás do Christian de Rei. De uma parcial para a outra. A diferença continuou um milésimo de segundo. Três voltas faltando para o final. Vinte e sete completadas. Vamos a trinta. Aí o Rotterdam. Está aí o Carlos Krai. Está aí o Rano E. Faria. Vem lá o Claudio Risse pressionado pelo Wagner Ibrahim. Claudio Risse nada. O Rafael Derani. Rafael Derani com a Ferrari número três. Por fora o Wagner Ibrahim com a Audi R8 número vinte. E o Kleber Faria não consegue a ultrapassagem sobre o Matheus Stoffer. O Matheus vai forçando um pouquinho o ritmo para segurar a posição ali à frente do Kleber Faria. Imagina o que passa na cabeça do Matheus. Não quer perder a posição. Para manter a posição vai gastando o pneu que como disse o Baldeno já tem problemas. Ele não sabe se é um problema de pneu ou algum outro problema que provoca um desgaste excessivo do pneu. É verdade. Mas não vem virando mal não. Não vem andando mal o Matheus Stoffer. Apesar de todo o problema. E aí nos mesmos tempos do Kleber Faria é o que tem permitido a ele manter a posição. Olha só o problema que ele tem pela frente. Sérgio Laganá complicou a vida do Matheus ali. Só que o Kleber Faria naquele ponto da pista não tinha por onde passar. Se é um ponto mais veloz da pista. Se é um ponto mais veloz da pista. Ele cheia de passos. Não ia acontecer isso. É complicado considerar o se. Nessas circunstâncias. No que o problema é que a diferença entre os carros do GT3 e GT4 em Interlagos chega até a 10 km por hora em alguns casos. Ou seja, realmente é bem complicado para se contornar o biolo ali atrás de um carro de GT4. Penúltima volta de corrida. Paulo Bonifácio vai igualando o que fez o Pedro Queirolo. Vai igualando o que fizeram o Valdê no brinco do Matheus Stoffer. Vai confirmando a terceira vitória consecutiva na temporada de 2011. Olha como o Kleber Faria pendurando o final do meio ali. E o Valdê, olha só. Outra ali. Enquanto o Kleber Faria faz a ultrapassagem sobre o Matheus, o Valdê não desaprovando. Olha, ele está forçando o pneu. Ele disse para a equipe. E está forçando mais um pouquinho. Tanto é que recupera a quarta posição numa manobra sensacional. Olha só. Agora a tensão já vai passando, né, seu Valdê no brinco? Já vai abrindo o sorriso ali. A penúltima volta de corrida. O Matheus Stoffer na quarta posição. Tem pela frente ali o carro do Leandro Braguin. Fazendo estreia dele no Taipava GT4. O Leandro Braguin. Na parceria com o Antônio De Luca. Eles que têm um convívio com a pilotagem. Na confraria de kart, Motherfest. Da qual faz parte também o Caê Coelho, o Marçal Melo. William Freire. O que é que nós vamos revendo aí? Olha só. O Kleber Faria colocou de lado e passou. Tchau. O quarto lugar é dele. Será? Vamos ver. Contorna a primeira perna do S do Seno. O Matheus mergulha pelo lado esquerdo. E quando o Kleber Faria desgarra um pouquinho lá na tomada da segunda perna. O Matheus põe por fora. O Valdê no brito leva as mãos à cabeça. Não acredito. A diferença de velocidade do Kleber e do Matheus Stum foi de 5 km por hora a mais para o Kleber Faria no final da reta. Uma diferença considerável. A gente viu o Valdê no brito dizendo ali, o cara não quer passar. E o Paulo Bonifácio quer saber de passar. O Paulo Bonifácio quer saber de cumprir rapidinho essa última volta de corrida. Vai acelerando pela última vez pelo traçado de 4.319 metros do autódromo de Interlagos. Vem para vencer pela terceira vez consecutiva. O Paulo Bonifácio na dupla com o Sérgio Jimenez. Ele deixa para trás ali o carro do Carlos Busa. E veja aí a disputa. O Matheus Stum, o Kleber Faria. Vale o quarto lugar. O Matheus Stum mantém a linha defensiva. Deixa o Kleber passar, Matheus. Perca essa posição. Faz a volta com calma. Não cumprimenta o pneu. E seja bicampeão do Itaipava GT Brasil. Quer saber de deixar passar coisa nenhuma. Fala para o piloto. Deixa passar que não precisa da posição. É difícil. Bruno Gafito está indo. Uma belíssima terceira posição. Ele tem parceiro do Ricardinho Maurício. O Matheus Stum, parceiro de Valdê no brito. Vem sustentando a quarta posição que vai valendo o título. O Kleber tenta. Lá na curva do lago. O Matheus por fora fecha a porta para ele. Paulo Bonifácio com oito segundos e meio de vantagem sobre o Aloysio Coelho. Um grande dia para a equipe BMG Ford. Segundo lugar com Aloysio Coelho e Juliano Moro na corrida. Quarto lugar com Valdê no brito e Matheus Stum que vão conquistando o bicampeonato do Itaipava GT Brasil. Aí o Paulo Bonifácio. Últimos metros de corrida já contornando a junção. Agora não tira mais o pé do acelerador até a bandeirada final. Paulo Bonifácio mantendo a investibilidade do modelo Mercedes-Benz SLS AMG. Já subindo pela curva do café o Paulo Bonifácio. Só mais uma. A curva da vitória. Para ele nesse momento mais curva da vitória do que nunca. Bandeira quadriculada branca e preta. Paulo Bonifácio e Sérgio Gimenez vencem a décima nona etapa. Quem é que vem para esse segundo? Cadê o Aloysio Coelho? Olha aí o Matheus Stum. Deixando a junção para trás pela última vez. Não quer saber de facilitar a vida do Cleber Faria não. Matheus Stum. Quarto colocado. Já passou Aloysio Coelho em segundo. Olha aí a expressão do Valdê no brito. Comemora Valdê no brito. Comemora Antônio Herman. Comemora Washington Bezerra. O campeonato vai chegando ao fim. Com fim campeonato para Matheus Stum e Valdê no brito. Bruno Garfin que eu já cruzou a linha de chegada. Na terceira posição. Matheus Stum é o quarto. É bicampeão. Extravasa BMJ Ford. E o Marcelo Santana cantou a bola. Chegou o dia. Está aí o Christian Pons parceiro dele. Eles veem Marcelo Santana e Christian Pons. Para conquistar a primeira vitória na temporada do Itaipava GT4. Na GT3 Cleber Faria vai completar o pódio na quinta posição. E na GT4. Olha aí o vencedor. Quero ver a cara do Marcelo Santana. Quero ver a festa do Marcelo Santana. Já vai apontando na reta. O Christian Pons de Rei. Bandeira quadriculada. Christian Pons de Rei e Marcelo Santana. Primeiro. Só maneiro palavreado aí Marcelo Santana. Extravasa o Marcelo. Christian Pons. Comemora a vitória na categoria GT4. Está ali o Zé Davi fazendo a festa. Pela vitória. Demorou, mas veio. Está aí o Matheus Stum. Curtindo o momento todo dele. A volta do título. A volta de comemoração pelo bicampeonato no Itaipava GT Brasil. Na GT4. Vitória de Christian Pons de Rei e Marcelo Santana. Segunda posição para Walter Pinheiro e Leonardo Gurti. Terceira posição para Otávio Mesquita. Quarta posição para o Marçal Melo e para o William Freire. Quinta colocação para Cristiano Federico e Caio Lara. Que são os campeões da categoria GT4. Na temporada de 2011. Sexta posição da GT4 para o Carreco Elio. Em sétimo o Carlos Burza com o Diago Ribeiro. Em oitavo o Sérgio Laganaia na Helmeister. Na nona posição Demetrio Mendes e Walter Patrocínio. E em décimo, marcando um ponto na estreia. O Leandro Braguin com o Antônio De Luca. Está aí o Paulo Bonifácio indo lá fora. Para fazer festa pela vitória. Vamos para um rápido intervalo. Hora de tomar uma água e recuperar o fôlego. Já já voltamos com a festa no pódio. Aqui na tela do Speed. Paulo Bonifácio é o vencedor. Valdelo Brito e Matheus Stumpf são os campeões de 2011. Weber Faria. Orlando Sgarbi. Representante da Pirelli. Entrega o prêmio ao quarto colocado. Dupla. Valdelo Brito e Matheus Stumpf. Vamos lá então. O prêmio ao quarto colocado. Orlando Sgarbi da Pirelli. Entrega o prêmio a Valdelo Brito e Matheus Stumpf. Líderes do campeonato também. Convidamos agora Leonardo Ferreira. Leonardo Ferreira. Representante da Total. Para entregar o prêmio a terceiro colocado. Bruno Garfinkel e Ricardo Maurício. Convidamos Eduardo Silva, representante da Pirelli. Para entregar o troféu de vice-campeão da prova. A Juliano Moro e a Luísio Coelho. E o representante da Total, Leonardo Ferreira. Vai entregar o troféu ao campeão da prova. Paulo Bonifácio e Sérgio Gimenez. Pilotos, troféus ao alto. São os vencedores os cinco melhores colocados na categoria GT3. Deu-se.